A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faltam-nos falar daquele... Isto é o belo do chouriço, não é? Que as pessoas todas conhecem lá em casa. Continua a arder. Continua. Acho que teve álcool a mais desta vez. Deixa lá. Não, já está a terminar. Ele não se queixa. Eu não o estou a ouvir gritar. Só a estalar. Só não seria possível ser servida a um cliente desta forma. Pronto. Pronto. Deixe lá. E ali o molhito? Este molho é um picante. Pode pegar, chefe. Sim, este molho. Se quer para as pessoas verem lá em casa. Mas tenha cuidado, não se suje. Este picante é o gindungu. É uma malagueta angolana. Neste caso, como os proprietários são angolanos. Ah, muito bem. Foi quase co-obrigado. Estou a brincar. Não, foi por curtosinho. É isso, que você chega lá e olha que eles vejam lá o que é que eles não fazem. Não, foi por cortesia também. Não é aí por uma questão de conhecer. Não conhecia assim tanto a gastronomia angolana. Tenho tido uma aprendizagem forte ali no conto de alguns pratos angolanos que temos feito. E então chama-se o gindungu, uma malagueta angolana. Muito bem. Africana, neste caso, não é? Sim, sim, sim. Vocês confeccionam mais pratos também africanos ou não? Sim, nós temos uma grande procura do nosso target de clientes angolanos. Mas, efetivamente, fazemos, uma vez por semana, agora estamos ao sábado, em que fazemos um prato do dia, que é sempre angolano. Vamos variando, ou seja, mas pratos mais simpáticos. Não vamos àqueles pratos de aldeia em Angola, que se calhar só poucas pessoas gostam, porque têm cheiros fortes. Estou a falar da gindunga. São leis muito pesados. Ou estou a falar do fungo de bagra, que são peixes secos com odores mais fortes. Mas, por exemplo, a Moama de Ginguba, o Calulu, o Fungo de Peito Alto. Algo mais leve, é isso? Sim, sim. Adaptado e mais simpático, recetivo ao público português, que tem feito procura também por estes pratos, por curiosidade, não é? Quero sempre experimentar e está sempre adepto a estes novos testes. Muito bem. Estava há pouco a mencionar, chefe, que também dá workshops. Dou. Como é que você arranja tempo para isso? A minha vida é realmente bastante corrida, mas em conjunto com a chefe Eunice Silveira, abrimos um projeto agora há pouco tempo, que é a Palate, Palate by Chef Eunice Silveira, em que lá temos efetivamente a componente, uma das componentes que há na Palate, é a questão dos workshops, a masterclasses e os cursos que damos de cozinha. Das mais diversas temáticas, criamos uma dinâmica de conteúdos, não é? E depois a nossa equipa de marketing vai então divulgando e vamos angariando pessoas interessadas e depois acabamos para abrir os cursos. Mas a minha especialização, ou seja, aquilo que me sinto mais à vontade de dar pelo mostrado que tive e que tirei, foi então a questão do sous vide, da cozinha molecular, da comida vegan, da comida sem glúten, da mixologia molecular, também da parte dos empratamentos e do food design, porque a minha tese de mestrado acabei por desenvolver uma tese em food design, com o tema mesmo de food design. Acho que é muito importante hoje em dia e cada vez o nosso cliente está mais exigente de querer a comida bonita. Vamos pôr no Instagram, vamos tirar uma fotografia gira, vamos publicar, vamos partilhar. Um pratinho bem apresentado. Um pratinho bem apresentado é a chave do negócio, é uma das chaves do negócio, sim. Os olhos são os primeiros a comer e definitivamente acho que é mesmo necessário termos esta componente visual cada vez mais estudada e trabalhada na comida. O restaurante, o Conde, onde é que ele fica situado? Para as pessoas que estão lá em casa, que estão a ver, também poderem saber, que é para vos irem visitar, onde é que ele fica situado? Teresa, se quiseres fazer o favor de responder, para te dar um tempo de antena também. Quando ele fala da comida, o resto é com a Teresa. O restaurante fica no Lumiar, relativamente perto do mercado do Lumiar, por baixo do viaduto, relativamente por baixo, e ali com uma grande acessibilidade a nível de transportes, do metro e não só, uma grande acessibilidade e de fácil estacionamento. Mas é mesmo central no Lumiar, numa zona com, escolhemos aquela localização também pelo seu poder de compra e é uma zona residencial e também com bastantes empresas à volta. Muito bem. E qual é o período de funcionamento? O período tem um horário do meio-dia às quatro e das 19h30 à meia-noite. Portanto, esse período do meio-dia às quatro é para os almoços? É para os almoços, com certeza. E depois o outro, das 19h à meia-noite, será para o jantar. Mas durante a tarde o restaurante está aberto para as pessoas, como há pouco o chefe estava a mencionar, poder lá ir lanchar um choricinho assado? Esse vai entrar em vigor agora. Ah, ainda não está? Não, estamos a fechar, estamos a limar as últimas arestas. Então fecham mesmo às 16h e depois reabrem às 19h. Neste momento, sim, mas vai-se estender muito brevemente. Pois, porque agora tem que aproveitar com este tempinho. Para lançar precisamente com este tempo, apesar de hoje já ter chovido de manhã. Mas isso não interessa nada. Pronto. Bem aí o solinho. Mas, sim, vai-se estender à tarde para aproveitar a esplanada que nós temos. Claro, sim, porque é o que nós dizemos, está aí o verão, não é? E as pessoas gostam, descontraídas, irem até uma esplanada e comer um petiscozinho. E é uma zona também, como é bastante... No nosso target temos muitas famílias e às vezes só mesmo para tomar algo, às vezes só pretendem algo tão simples ou mesmo só para usufruirem um pouco de descanso. Exatamente. E a nossa esplanada é bastante sossegada, não se está a levar com carros o tempo inteiro. É sossegada, não é ventosa e é num espaço agradável. Muito bem. Para mais informações, há uma pergunta que eu queria colocar. Por exemplo, as pessoas que queiram ir almoçar ou jantar ao restaurante ou ao Conde, elas podem simplesmente aparecer ou há necessidade de fazer uma reserva? Depende do número de pessoas, primeiramente. Mas não há necessidade de uma reserva. Claro que pode acontecer, eventualmente, chegarem e terem de aguardar um momento, não é? Aguardar, sim, sim. Mas não é obrigatório fazer reserva. O espaço está aberto e, havendo lugar, a casa será do cliente. Muito bem. Vocês estão nas redes sociais? Estamos, sim. Quero-te mencionar aonde, Teresa? Estamos no Instagram, estamos no Facebook e depois também temos o nosso site. As redes sociais é o Conde.lumiar e no site é www.oconde.com. Pronto, então já fica aqui toda a informação, porque se quiserem ir lá e provar alguma destas sugestões, estão à vontade. Quer dizer, vocês hoje saem daqui e vão logo para lá começar. Ficou lá a chefe de unir. Hoje é o dia de descanso. Ai, hoje é o dia de descanso. Hoje ninguém está lá. Pronto, hoje não está lá ninguém, portanto não aparece. Nós fechamos ao domingo a partir das 16 horas e depois reabrimos, então, terça-feira. Ok, muito bem. Agora, chefe, workshops, o próximo, quando é que você está aí a planear? Nós, na Palate, com a chefe Inísio Oliveira, além da questão da componente de formação, temos a componente também do catering, que tem tido imenso trabalho agora com o verão, por isso férias em agosto é para esquecer. E temos também a componente de consultoria, consultoria na restauração, ou seja, são negócios que, por vezes, precisam de algum aconselhamento técnico e mais profissional do nosso conhecimento, do nosso know-how, do nosso feedback, e pedem então a opinião e pedem a nossa intervenção em espaços. Neste momento estamos com a abertura de uma casa de chá, que vai inaugurar para a semana, ali no Saldanha, Lisboa, e tem dado também um imenso trabalho, montar toda a equipa, montar tudo o menu, dar a formação ao staff e tal renovação do conceito, era efetivamente um espaço que já existia, mas estamos com algumas remodelações e alterações que se justificam, e tem sido imenso trabalho. Agora, a próxima aula que tenho marcada será só para finais de agosto, será cozinha molecular, e até lá vou estar cheio de trabalho do catering e da consultoria, por isso. Por isso, quem são lá, meus amiguinhos? Mais o que onde? Exatamente. E eu estava a perguntar isto porquê? Porque por vezes há pessoas que também descobriram, não é, que têm gosto, têm jeito para a cozinha, e elas estão sempre à procura de aprender mais, e aprender com quem sabe, não é, como é óbvio. E poderiam estar interessados também em participar em algum workshop ou em alguma formação que o chefe pudesse ou fosse dar, por isso eu estar a perguntar qual é que seria a próxima. Mas é assim, o chefe menciona sempre na página os seus workshops, as suas formações, para que as pessoas tenham conhecimento? Sim, sim, menciono na minha pessoal, que não é pessoal, é profissional, não é? Muito bem. Menciono na minha de Rui Mota, o Instagram é Rui Mota, e menciono lá, no Facebook também faço essa mesma menção, e acabo por divulgar aí, a Palato também faz a própria divulgação, não é, do Instagram da Palato, mas como estava a dizer, sim, as pessoas a qualquer nível da formação, tanto a iniciantes e amadores em casa, que têm realmente a paixão, querem surpreender aos amigos e querem fazer um jantar mais diferente em casa, como cozinheiros já profissionais ou pasteleres profissionais, querem aprimorar algumas técnicas ou algum conhecimento. Muito bem, fica aqui então a sugestão, se você está aí desse lado e se quiser aprender algo mais, temos aqui então o chefe Rui Mota, eu tive clínica para não dizer nenhuma asneira, não é, pronto, e não chamar nenhum nome, ao contrário, não é, pronto, porque eu acho que se troco os nomes dos convidados, pronto, não é este o caso. Poderá sempre aceder então aqui às redes sociais do chefe Rui Mota, onde ele também irá publicar e então assim já poderá, e as pessoas a contactam assim pelas redes sociais, poderão contactá-lo? Sim, e depois irem encaminhar a escola que darei, não é, porque dou em várias escolas ou hotelias, depois irem encaminhar então com o respectivo e-mail e passarem-se então as informações de inscrição e formulários. Muito bem, para além destes pratinhos que o chefe nos trouxe, estas sugestões, o que é que os telespectadores, neste caso, o que é que eles podem contar lá no restaurante O Conde? Então, o nosso menu, como eu já tinha referido, tem efetivamente duas semanas, o meu novo menu de verão que entrou. Você também tem que estar sempre cheio de ideias. Está mesmo. Não para. Fui buscando várias inspirações. E nem você se inspira. Isso é uma questão de passear na praia, de olhar para a natureza, de visitar museus, de ler livros. Não, é verdade, é verdade. É sério? É verdade, sim, sim. E se inspirou? Para fazer um novo prato? Sim, sim. Ah, muito bem. Olhar para livros, ver livros. Não tenho tempo de ver programas de televisão, infelizmente. Mas... Mas tive tempo para vir a um? Tive. Pronto. Tive que arranjar, sim. Então, o novo menu de verão, podemos contar que temos então o coveco que já foi mencionado, que estão duas azeitonas, da manteiga de hortelã e das pérolas de cidra. Depois temos duas sopas, o creme de ervilhas, o creme de cenário e laranja. Temos agora o novo prato que é o mexilhão. O mexilhão também é cozinhado em souvite, ou seja, faz-te a total diferença. Os sabores do mar ficam mais concentrados, os aromáticos que eu lhe adiciono, no caso do aipo, talos de coentros, talos de salsa, puxam ainda mais o sabor para o mexilhão. Que é acompanhado com o gindungo, com o tal picante angolano. As pataniscas de bacalhau é um prato emblemático que temos. Sim, sim, sim. Já tivemos clientes a dizer, não estou a inventar, agora vou mesmo dizer a verdade e ser honesto, tivemos clientes a dizer que são as melhores pataniscas de Lisboa. Pronto, ora aí está. São acompanhadas com molho de iogurte e coco. E depois temos uma de entrada que é as folhas de bacalhau, uma espécie de carpaccio de bacalhau, com uma maionese vegan, que tem rúcula, alcaparras e citrinos, turanja, laranja, limão. Pratos de peixe. Temos um trato típico angolano que é o musongué, é um caldo de peixe com mandioca e com batata doce. Temos a questão do polvo. Temos um salmão confitado que é feito também em sorvete, com cardamomo e zesto. Zesto é a casca dos citrinos, não é? Casca dos citrinos, cozinhada a baixa temperatura, fica perfeitamente cozinhada, as lascas saem perfeitinhas, acompanhado com esparregado, terraba frita e pele do salmão crocante. E temos mais sugestões. Eu peço desculpa, mas a gente vai ter que terminar, mas com certeza os telespectadores estão lá em casa. Com todas estas sugestões, e terão muito mais, porque tem aí a carta, não é? É só uma questão também de se deslocarem no Lumiar, certo? É, acrescentando apenas que para além de ter toda esta via aparentemente também agormezada, é bastante acessível, porque nós focámos-nos num misto entre o gourmet e ao mesmo tempo o típico português, mas o preço é bastante acessível e depois também durante a semana temos sempre os pratos de dia, que ainda são mais acessíveis, que são 7€ ao dia e é sempre um prato diferente também. Bem, olha, eu quero agradecer a ambos por terem estado aqui também a abrilhantar o nosso trabalho e continuação de muito sucesso. Obrigadíssima. Obrigado.